Abra suas mãos, que Deus está te cadastrando esta noite para a coisa grande E Deus manda dizer que Ele está entrando na tua família Está me entendendo? Está me entendendo? Deus diz que vai fazer assim um apanhado na tua família Porque as tuas orações irromperam o céu E Deus quebra o silêncio esta noite O Senhor manda dizer que as tuas lágrimas encheram a taça E Deus começa esta noite uma obra muito grande de ministério envolvendo a tua família Tem alguma Isabel na tua família? Tem? Tem alguma Sida na sua família? Tem algum Elias na tua família? Tem algum Moisés na tua família? Xamanagasubidá Percebe desta unção que desce do trono de Deus Porque a tua família me pertence, diz o Senhor Quantos podem glorificar o Senhor aqui esta noite? Ele só gostou do trono deus ver o sinfa do trono de muitos jovens? Então pega uma escola que tem aqui em lhe eu r 거야